O meu nome é Larissa, sou natural da Bahia, meu último clube foi o Havaí Kinderman, eu jogo de atacante. Eu sempre joguei contra a Ferroviária e sempre foi um time muito difícil de jogar. Eu espero chegar esse ano para poder ajudar a Ferroviária a conquistar bastante título. O torcedor pode esperar muito empenho e dedicação, então eu vou me dedicar o bastante para poder me encaixar na equipe da melhor forma possível. Vamos Ferroviária!